O satélite Amazônia 1, desenvolvido no Brasil, deve chegar hoje à Índia, onde será lançado ao espaço em fevereiro de 2021. Ele vai ser usado para dar dados mais precisos e monitorar o desmatamento da floresta amazônica. Nestes containers estão os mais de 600 quilos de componentes do satélite Amazônia 1, além de 20 toneladas de equipamentos de teste. A aeronave, com todo o material, segue de São José dos Campos, em São Paulo, para a Índia, onde o satélite será montado e lançado ao espaço em fevereiro de 2021. É um privilégio ver o seu programa espacial consolidando mais essa conquista. Isso se deve muito à capacidade tecnológica das pessoas, ao desenvolvimento também científico, mas a um esforço logístico enorme. Tivemos uma pequena demonstração disso e esse esforço logístico prossegue até chegar na Índia. O satélite será lançado a mais de 720 quilômetros de altitude e terá tecnologia de ponta para monitorar o desmatamento, com dados mais precisos. O Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra, completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. Ele foi desenvolvido no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em São José dos Campos, São Paulo. Esse satélite representa muito, não só em termos de desenvolvimento de tecnologia, mas também no desenvolvimento da nossa indústria, significa a sua aplicação no espaço para a observação da Terra em um espectro muito interessante de frequência, que ajuda no monitoramento da Amazônia, como o nome diz, mas também de outros biomas e abre uma perspectiva muito grande também de aplicações baseadas nesses satélites. Assim, vamos lá! Obrigado.